E aí pessoal, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal JKBH É um prazer muito grande ter a sua audiência comigo E hoje a gente está aqui na Casa do Galo, o estádio mais lindo aí E vamos ver como está a Casa do Galão da Massa Vamos chegar bem pertinho aqui E ver como estão as obras aqui hoje Olha que show, que coisa mais linda Top demais E aqui embaixo aqui, a galera segue aí com as obras da via de acesso Para melhorias no trânsito aqui da via expressa De cara, a gente já vê aqui, bastante materiais espalhados aqui, bastante manilhas Top demais Muito bom Aqui já tem aí os pés de palmeiras Bom demais, está lindo né essas palmeiras Muito bom E está aqui a Casa do Galão Vamos subir aqui Vamos ver aqui como está por dentro aqui Da Casa do Galo Chegar pertinho aqui Tem chovido muito aí na capital mineira Nesse mês de janeiro Inclusive Olha como o tempo está fechado Então nisso Tem aí Um pouco de atraso nas obras da Casa do Galo Acaba aí atrapalhando também a gente vir aqui fazer um vídeo aí para vocês É muita chuva mesmo Está chovendo todos os dias Aproveitei que nesse sabadão deu um solzinho E vim aqui fazer aquele vídeo top para vocês aí Olha que show Já está aparecendo aquele verdinho top aí do gramado Da Casa do Galo Show demais Muito bom Lindo Está aí as arquibancadas Olha que top Acredito eu que já está tudo pronto aí A parte aí das arquibancadas Eu acredito que as cadeiras já estão todas instaladas Junho Junho Já está confirmado aí que o Galão vai jogar aqui em junho É isso mesmo No mês de junho Primeiro jogo Do Galão Aqui no estádio Na casa dele O estádio Eles estão querendo inaugurar aí em março É isso mesmo Estão querendo inaugurar o estádio aqui No mês de março Então falta muito pouco aí Muito pouco tempo Para eles Inaugurar A Casa do Galo Muito bonito aí o gramado Já está aparecendo aquele verdinho top aí Desse lado de cá Vamos chegar aqui mais para frente Aí ó Desse outro lado aí também Está aí As cadeiras instaladinhas Muito bonito Show mesmo Está gostando do vídeo Então não esquece de deixar o seu like Ajuda muito aí É muito importante o seu like Olha que imagem top aí Daqui de dentro da casa Show Então é isso aí Está lindo demais Muito lindo mesmo Vamos vir aqui Atrás aqui Nessa parte de trás Aqui Está um tempo bonito aí É algumas nuvens mesmo Que a gente vê Que está bem carregada aí Mas tira nisso Deu um solzinho aí na cidade E está muito bonito o tempo Voltando aqui para a Casa do Galo Pelo que eu estou vendo A gente já tem uma boa notícia O escudo Do galão já está aqui Está de volta Digamos assim Olha ele aqui Olha ele aqui É isso aí Breve 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 Ele vai ser Ele vai ser Instaladinho aqui Show demais Breve 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 Ele vai estar aqui instaladinho Aqui embaixo Aqui embaixo Tem aí também Os pés de palmeiras Muito bonito Essa rua aqui Teve a restauração Está quase pronta Bacana Muito lindo Vamos passar aqui De lado aqui A esplanada Como ficou top Esplanada Ficou top Gostei demais Pelo que a gente já vê Já tem aqui Os carros Estacionados aí Com certeza aí É carros Da galera Que trabalha Aqui na Casa do Galo A gente vê também As motocicletas Aqui também Bom demais Está aqui o centro De experiências Está vazio Não tem ninguém Hoje Vou descer aqui Vou mostrar para vocês Essas obras aqui Está caminhando bem Essas obras aqui Da nova via de acesso Está de lado aqui Já tem aqui As máquinas Estão aqui Trabalhando Bastante É onde vai estar passando A nova via de acesso Muito top Está ficando show Como vocês podem ver Aqui foi jateado Os concretos E aí E aí A máquina está aqui, bem nesse cantinho aqui, está trabalhando. Maravilha! Breve, 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 vai estar aqui essa avenida prontinha, essa nova via de acesso prontinha. Top demais! Trânsito aí como vocês podem ver, está tranquilo aqui na Via Express. Muito bom! E está aqui a casa do galão, cada dia que passa mais linda vai ficando. Muito obrigado a todos vocês aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Um grande abraço do JKBH a todos vocês. Fui!